Olá, meu nome é Carita e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Avaliação do Controle Biológico do Fungo Tricoderma Arciano Isolado ALL-42 Frente ao Fitopatógeno Fusarium Solano O trabalho foi desenvolvido por mim sobre a orientação do professor doutor Fabiano Álvares Cardoso Lopes e colaboradores na Universidade Federal do Tocantins O Brasil tem destaque no setor do agronegócio E esse destaque vem causando um impacto enorme na utilização de agroquímicos sintéticos Agroquímicos esses que apresentam efeitos nocivos tanto à saúde humana quanto do meio ambiente Além do que esse uso tem sido descontrolado E apesar de ser mais barato, apresenta resultados a curto prazo A nova alternativa que tem surgido é o controle biológico Que é inofensivo à saúde, apresenta uma maior qualidade do produto final E apesar de ser mais caro, apresenta resultados a longo prazo O controle biológico é composto de organismos ou micro-organismos vivos Com a função de reduzir ou eliminar patógenos Ele utiliza de mecanismo como micoparasitismo Competição por espaço e nutrientes e produção de metabólicos voláteis e não voláteis Que não prejudicam o vegetal O fitopatógeno apresentado é o fusarium solane Ele é um fitopatógeno de culturas de grande interesse econômico Como soja, milho, feijão e trigo E infecta em diferentes estais do desenvolvimento Além de ser de difícil controle O que tem surgido no controle biológico São agentes de controle biológico do gênero tricodela Eles são micoparasitas de habitats diversos O filho, as comicota, da classe Sordari homicides e da família Hipocracia O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência do isolado ALL42 Da espécie tricoderma rasiano Contra o fitopatógeno fusarium solane Através dos testes de metabólicos voláteis e do teste de pareamento O teste de produção de metabólicos voláteis Consistiu em colocar duas placas com meio BDA vestido Uma sobre a outra Sendo que na inferior possui o isolado do tricoderma E na superior do fitopatógeno fusarium solane O teste foi realizado em duplicatas E tem uma placa controle apenas com o fitopatógeno Para referência do crescimento Os dados foram submetidos ao teste T de student No teste de pareamento Possui também uma placa controle Para referência do crescimento E o fitopatógeno e o isolado Foram dispostos em extremidades opostas da placa Também com meio BDA solidificado vestido E os dados foram submetidos ao teste T de student Os resultados foram os seguintes O isolado ALL42 não foi eficiente na inibição do crescimento micelial por meio de metabólicos E segundo o teste T de student E segundo o teste T de student Como é possível notar E segundo o teste T de student Não houve diferença entre os resultados Já no teste de pareamento O isolado ALL42 foi eficiente no controle micelial através do teste A avaliação do desempenho do isolado O isolado foi baseado na escala proposta por Bell Onde essa escala consiste em uma escala de notas de 1 a 5 Sendo a nota menor ou igual a 3 o isolado considerado eficiente No caso o isolado em questão ALL42 teve nota 1 na inibição do crescimento do fusarium solane Concluir então que o isolado ALL42 possui potencial para atuar na inibição do crescimento do fitopatógeno fusarium solane Apesar de que não foi capaz de inibir o crescimento por meio de metabólicos voláteis Ele foi eficiente no controle micelial por meio do teste de culturas pareadas E provavelmente utiliza-se de enzimas hidrolíticas Ou seja, um micoparasitismo No entanto, é necessário que novos estudos possam ser realizados Assim, o isolado pode ser uma saída de grande interesse para o mercado de biocontrole E com meu agradecimento ao EFT e ao CNPq por financiar a Bolsa de Pesquisa Científica Aqui está o meu contato e muito obrigada